Senta ali me na ação, chame-me, chame-me, barulhinha E tu pôta, tu pôta a tua amiguinha Senta ali, senta ali, senta ali, senta ali Senta ali me na ação, chame-me, chame-me, barulhinha A China é uma hora, a mulher amor E o som da batida na palma da mão E o som da batida na palma da mão DJ, Aperte o bass E o som da batida na palma da mão Em que vai começar O mundo num só lugar E o som da batida na palma da mão Com a palma da mão, com a palma da mão, com a palma da mão DJ, I'm back to play E aí, vamos que vamos, esse é o clima Pra quem tá feliz, pra quem tá contente Quem tá feliz, não te amarrar Quem tá contente, dá um grito Hoje eu tô feliz, hoje eu tô contente Hoje eu tô feliz, hoje eu tô contente Hoje eu vou ficar com uma mulher diferente Hoje eu tô feliz, hoje eu tô contente Hoje eu tô feliz, hoje eu tô contente Hoje eu vou ficar com uma mulher diferente Hoje eu vou ficar com uma mulher diferente Você sabe como é homem, nossa raça não tente Prometi não te atrair, mas aconteceu de novo Uma mulher diferente, tu sabe que é mais gostoso Hoje eu tô feliz, hoje eu tô contente Hoje eu tô feliz, hoje eu tô contente Hoje eu vou ficar com uma mulher diferente Hoje eu vou ficar com uma mulher diferente E aí? Vamos ver, vamos ver Esse é o clima, pra quem tá feliz, pra quem tá contente Hoje eu tô feliz, hoje eu tô contente Hoje eu vou ficar com uma mulher diferente Hoje eu vou ficar com uma mulher diferente Você sabe como é homem, nossa raça não tem jeito Se o assunto for mulher, nunca tá satisfeito Prometi não te atrair, mas aconteceu de novo Uma mulher diferente, tu sabe que é mais gostoso Hoje eu tô feliz, hoje eu tô contente Hoje eu tô feliz, hoje eu tô contente Hoje eu vou ficar com uma mulher diferente Hoje eu vou ficar com uma mulher diferente Hoje eu tô feliz, hoje eu tô contente Hoje eu tô feliz, hoje eu tô contente